O Fiatzinho Cronos Que tava com problema, não passava marcha Era o motor elétrico, isso aqui é um vídeo só pra divulgar O nosso trabalho, caso você tenha um carro Com o câmbio automatizado, entra em contato com a gente Galera, tamo falando aqui da RDR Tamo aqui com o Fiat Cronos Com o câmbio automatizado Que deu problema no motor elétrico Tá vendo aí a imagem do motor elétrico, já trocando Esse vídeo é somente Para divulgar o nosso trabalho, tá vendo Fiat Cronos Tá Se você tiver um carro aí com o câmbio automatizado Um Cronos Entre em contato conosco aí pela foto Que tá no vídeo de vocês, tá Esse aí é um vídeo só pra divulgar o nosso trabalho Fica aqui o nosso agradecimento Fiat Argo aí que não engatava a marcha Tá, nós estamos aqui com o Fiatzinho Argo Esse é o Fiat Cronos Fiat Cronos que não tava engatando a marcha Fiat Cronos